Então, hoje eu vou fazer um molho de tomate cozinhado na panela de pressão nos vidros. A calabresa. Vou pôr calabresa nesse molho de tomate. Que é pra mim temperar macarrão, frango, carne moída, enfim, fica uma delícia. Bora lá pra receita? É maravilhoso, viu? E pode ficar fora da geladeira, isso que é bom. Vou fazer uns oito vidros, mais ou menos. E vou fazer uns que é pra mim pôr congelado. Olha os nossos congelados, ó. Apesar de que não é bom pôr em coisinhas de plástico, né? Mas fazer o quê? Tudo hoje em dia faz mal. Então, bora lá pôr. Espere esfriar pra depois pôr assim nos potinhos e congelar. Agora que vai fazer um frango, é só tirar daqui e colocar. Fica maravilhoso. Olha os meus tomates. Cada um mais lindo que o outro, né? Olha. Perfeito pra fazer um molho. Bora lá? Eu vou tirar todas essas pontinhas, vou higienizar eles. Não vou tirar a pele e vou cortar eles em pedacinhos. Uma linguiça calabresa também, que eu vou pôr. E os meus temperos. Bora lá então? Vou fazer a limpeza e depois eu mostro pra vocês. Aqui eu já limpei todos os meus tomates. Então agora eu vou picar eles assim, ó. Vou picar eles em cubinhos. Todos eles em cubinhos, que eu quero em pedacinhos. Não vou tirar a casca. Quem quiser tirar a casca, é só dar um piquezinho assim, ó. E pôr pra dar uma ferventada. Que aí a casca sai facinho. Outro dia eu fiz assim. Mas hoje eu não vou fazer não, hoje cai em pedacinhos. Minha calabresa também eu vou cortar aqui, assim. Dividi ela aqui no meio, ó. Assim. Vou cortar tudo em pedacinhos. Aí depois eu vou pôr pra refogar tudo isso aqui. Depois de picadinho, cortadinho, vou pôr e refogar com os meus temperos. Que aí vai no vidro. Todas elas assim, ó. Vou picar miudinho, ó. Pico tudo em pedacinhos, pequeno. Essa linguicinha aqui é defumada. Uma calabresa defumada. Depois eu vou fazer ela afogadinha com o tomate também picado em pedacinhos. Então bora lá picar tudo. Posso ir bastante colorar, ó. Muito bom. Fui lá pegar um pouquinho. Eu vou colocar também meu açafrão, ó. Muito bom também, né, ó. Agora aqui eu vou colocar os meus temperinhos que eu adoro. Aqui tem orégano, cebolinha, salsinha, alho. Enfim. Tempero fica a gosto de cada um. Se quiser pôr temperos que sejam... Agora aqui eu coloco a minha calabresa. Bora lá mexer. Vou dar uma pré-fritada. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu dar uma pré-fritada aqui pra mim. Vou colocar... Não muito sal. Vou colocar uma colher de sal. E uma de açúcar. E um copo de vinagre. Uma colher de açúcar. Agora eu vou colocando os meus tomates aos poucos aqui. Ele vai chorar. Vou mexer aqui, ó. Vou entrar lá pra baixo, lá. Vou colocar umas folhinhas de louro. Que eu também adoro folhas de louro. Quem quiser triturar a calabresa e a folha de louro, pode triturar também. Faz tudo trituradinho. Eu não quero. Quero em pedaços. Ó. Me quero mais um pouquinho de tomate. Bora lá por mais. Que o que eu vou fazer, acho que vai dar uns oito vidros. E aí pode deixar fora da geladeira. Vai esperar chorar. Depois nós embalamos nos vidros pra cozinhar na panela. Meu molho aqui já está pronto. Eu tive que fazer um pouco aqui numa outra panela. Agora eu vou levar numa vasilha pra misturar. Pra me embalar todos eles. Olha aqui que maravilhoso que ficou. Delicioso. Maravilhoso. Bora lá. Por na vasilha e misturar pra nós embalar no vidro. Vou despejar esse aqui, ó. E agora eu vou despejar esse aqui. É molho, hein? Dá bastante molho. Delicioso. Agora a gente mistura assim, ó. Como é bastante, amiga, minhas panelas não coubem. Conhece bem. Dá tudo certo. Deixa eu experimentar. Delicioso. Bora lá pegar uma. Pra embalar. Olha, minhas tampas é tudo novinhas. Então a gente pega assim, ó. Então a gente pega assim, ó. Minhas vitaminas já foram esterilizadas. Pegar assim, ó. Ó, deixei o vidro. Ó. Enche o vidro, porque depois ele vai na panela de pressão pra acabar de cozinhar. Vou deixar aqui pra, deixa eu pegar um papel toalha e pra limpar as beiras do vidro. E aí, agora a gente dá uma limpadinha assim, ó. Vai lá botar a tampa. Vou embalar todos eles, olha. E depois eu mostro pra vocês. Agora, a gente pega assim um paninho, ó. Coloca o vidro. E coloca todos eles assim na panela de pressão. Se quiser amarrar alguma coisa no paninho, pode amarrar. Aqui, ó. Agora a gente vai por água. Pode ser até na metade. Não precisa ser cheio, não. Até na metade. Coloca água. Eu já coloquei água. Agora vai tampar. Na hora que a panela abrir fervura, como ela vai começar a fazer o barulhinho aqui do pino, fervendo, conta 20 minutos. Dê os 20 minutos, desliga e espera dar uma esfriadinha. Tira a pressão e dá a espera dar uma esfriadinha e poder tirar dentro da panela de pressão. Os vidros, né, que já cozinhou. Esse aqui é o outro molhinho que eu tô fazendo pra pôr nos potinhos pra congelar. E os meus molhos, olha. Ficou lindo e maravilhoso. Esse molho aqui pode deixar fora da geladeira. Ele conserva até um ano aqui dentro, ou até mais. Mas isso aqui não vai durar não, né, amiga? A gente come logo, né? Mas ficou muito lindo. E delicioso também. Um beijo a todos. Compartilhe a parte da vovó Vera. Um beijo a todos. Um beijo a todos.